Eu quero convidar você para refletir comigo a palavra de Deus no livro de Êxodo capítulo 4 versículo 11 a palavra de Deus diz, porém o Senhor lhe disse, quem dá boca ao ser humano, quem faz com que ele seja surdo ou mudo, quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego, sou eu, Deus o Senhor, sabe a timidez é um problema que pode limitar a vida de uma pessoa, quem é tímido pode perder inúmeras oportunidades de trabalho e se fechar para relacionamentos, principalmente porque tem medo de ser avaliado e talvez rejeitado, quando uma pessoa é tímida, ela sente desconforto diante dos outros e em alguns casos mais sérios, a timidez torna-se uma fobia, um medo incontrolável e até paralisante, apesar de não haver uma ameaça reconhecida. Sabe, muitos ficariam surpresos ao descobrir que até mesmo pessoas aparentemente extrovertidas já se sentiram intimidadas em algumas situações. Grandes homens e mulheres não escaparam deste sentimento. Um exemplo veemente é o patriarca Moisés, líder de Israel que foi usado por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito e conduzi-los à terra prometida. Moisés tinha dificuldade para falar em público, sentia-se intimidado. Deus disse a ele, quem dá a boca ao ser humano? Sou eu, Deus, o Senhor, como está no versículo 11. Mesmo assim ele precisou da ajuda do seu irmão, Arão. Mas Deus lidou com a timidez de Moisés e segundo a Bíblia indica, com o tempo ele a superou. A timidez precisa ser tratada e se possível, a pessoa deve ser estimulada até que vença suas limitações. E agora eu quero falar com você que é tímido, não se deixe paralisar, procure ajuda. Se você tem alguém tímido na sua família, procure ajudá-lo. Se você se sente inferior aos outros de alguma forma, eu quero encorajar você hoje a se lembrar de que Deus o criou com muito amor, como está no Salmo 139. E que ele ainda está trabalhando para finalizar uma obra maravilhosa na sua vida. Você é muito importante, muito precioso e muito preciosa para Deus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por mais um dia lindo que o Senhor fez. Obrigado, Pai, pelo Teu favor sobre as nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra que nos orienta. Pai, eu coloco diante do Teu altar agora todas essas vidas tímidas, Pai. Queremos orar em nome de Jesus, repreendendo esse espírito de timidez sobre essas vidas. Queremos declarar, Pai, uma unção poderosa do Senhor sobre essas vidas, de ousadia, Pai. De intrepidez, Papai. E acima de tudo, de identidade celestial. Que essas vidas, Pai, reconheçam o quão preciosas são para o Senhor, Pai. E que a identidade deles são do céu. E que, portanto, Pai, são preciosos para o Senhor. E que, sendo assim, Pai, a Tua força, a Tua coragem e o Teu poder estão com eles. E que, portanto, que eles ergam as suas cabeças e encarem todos os relacionamentos e todas as situações, Pai, que antes os assustavam. Porque a Tua presença, Pai, transforma e faz nova todas as coisas. Nós já oramos agradecidos, Pai, por este milagre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. E esta foi mais uma palavra do Pai. Não deixe de compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares. Leve a palavra a quem precisa. Deixe nos comentários o seu pedido de oração, testemunho ou palavra de fé e ânimo para outros irmãos. Se inscreva no canal Anima Gospel e ative o sininho para receber as atualizações. Deus te abençoe.